Oi gente, vou começar aqui com vocês esse vídeo, um diário de mudança, um vlogzinho pra vocês e já começamos por aqui. Na verdade, o Diego já começou a organizar a baguncinha dele, malinha e tudo mais. Vamos lá, vai acompanhando aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui, como vocês podem ver, já conseguimos finalizar o primeiro cômodo, que foi o quarto limpinho, organizado, pronto pra entregar. Só que faltava muita coisa ainda, gente. Tchau, quarto da nossa primeira casa. Chegando o dia. Bom dia, hoje é o dia da mudança, finalizando as últimas coisinhas aqui que a gente tem que empacotar. Daqui a pouco o caminhão chega pra gente colocar a mudança pra dentro e partir. Acompanho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri vai tomar um café, Diego vai comer um onigiri, um pãozinho, eu também escolhi um onigiri e uma coisa de queijo que eu não sei o que é, é uma massinha, uma massinha com queijo. Ele vai tomar um chazinho de limão e eu um chocolate quente. E também eu comprei aqui, porque essa semana eu não comprei, antes de sair de Kisatsu, comprei morangos. Delícia! Vamos comer, vou provar aqui com vocês. Ó, esse aqui que eu comprei, eu não sei direito o que é não, é de queijo. É uma massa branca com queijo no meio. Tem um gosto de peixe, bem forte de peixe. Lembra a carne de lula? Não é não? É gostoso, não é ruim não. É diferente. E essa é a bebidinha. Deixa eu chacoalhar. Aqui tem Massinha de bebida pra todo lado. Muita, muita, muita. Vamos provar. Hum, delícia. Tá bem quentinho. Bem forte de chocolate. Muito bom. Adorei a minha escolha. Olha o Diego aqui comendo tudo bem. Pãozinho, de boa, chazinho. Que fino. Vamos terminar de comer aqui e seguir viagem. Alguns momentos depois... Depois... Vire à direita. Depois, vire à esquerda na canta de acesso. Gente, chegamos já no nosso destino. Estamos em Itizen. Estamos em Itizen, na província de Fukui. E já saímos pra procurar uma chave Philips. Vamos no Donk procurar essa chave porque o nosso sofá não entrou. A gente vai ter que tirar o pé do sofá pra poder colocar o sofá pra dentro. Que loucura! Agora, olha essa paisagem. Olha isso. Ainda tem montanha com neve ali. Olha lá. Diego logo ali na frente. Vamos embora. Gente, chegamos no Donk. Já encontramos a chave que a gente precisa. E eu peguei também essa corda que eu quero voltar a pular a corda. Eu sou muito aleatória, né? Vem pra buscar uma coisa e a... Ai, o Diego também é aleatório. Já quer levar uma caixa de ferramenta. Quatro mil. Olha essas daqui. O que que é isso aqui? É água. Ah, tá. Então vamos. Achamos. Estamos indo embora. Outra hora eu volto aqui no Donk pra fazer um vídeo mais completo pra vocês. Logo, logo eu vou trazer o próximo vídeo pra vocês mostrando a nossa nova casa. Se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!